Música 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 Ok! 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 Essa é uma música só aí! Não precisa caminhar, eu vou caminhar para a vida senhora, ok? Caminhar, eu vou! Vem! Contente, você me vê! Contente, eu me vejo, eu vou! Vem! Passo 3 e vem! Passo 3 e vem! Boa noite! Saquei o pie, moleque meu! Agora sim! Passo do três! Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Se o som só pôr em todos os braços, eu não vou te confiar Assofria me apresentou, todos deu por mim a mão A minha família, o meu amigo me tem a unir Como você quer lutar, que essa malucação Eu já tô pronto, tá dançado pra vocês terem essa malucação Se o som pôr em todos os braços, eu não vou te confiar Se o som pôr em todos os braços, eu não vou te confiar Se o som pôr em todos os braços, eu não vou te confiar Eu não vou te confiar Se o som pôr em todos os braços, eu não vou te confiar Obrigada! 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 Obrigada!